Hoje, 19 de setembro de 2016, um dia normal, uma segunda-feira que não é feriado, a unidade básica de saúde de esteio fechada, assim como as demais unidades básicas de saúde do município. Só o clarete funciona. Família vem fazer a vacina, primeiro dia da campanha de vacinação e a surpresa, as unidades básicas de saúde de esteio estão fechadas, feriadão. Onde é que está a preocupação com a população na cidade dita mais humana? As pessoas vêm para o posto, um dia normal de trabalho, vêm buscar o seu atendimento e está fechado. A prefeitura mudou três vezes a orientação sobre o funcionamento das unidades básicas de saúde. Para quê? Para confundir a população. Aqui está o resultado. As pessoas vêm buscar o atendimento e não tem. Só o posto clarete funcionando hoje. É isso que se quer para uma cidade? É assim que se trabalha a prevenção? Em plena campanha de vacinação, as unidades básicas de saúde fechadas. O que a nossa prefeitura está pensando? O que o novo caminho está pensando? É isso aí que se quer para a cidade? Não pode ser sério isso.